Início e fim. A terceira temporada estreou em 1º de outubro de 2004, e terminou em 10 de junho de 2005 episódios. A temporada tem um total de 35 episódios, a mais longa da série Participações Especiais. Contou com participações especiais de celebridades como Kindi Lauper e Edi Stepplis Nova Abertura. A abertura da terceira temporada foi atualizada com novas imagens e um novo estilo desenvolvimento dos personagens. Nesta temporada, Raven e seus amigos começam a lidar com temas mais maduros, como a preparação para a faculdade e locações. Várias cenas foram filmadas em locações fora do set tradicional, incluindo praias e parques Raven Baster. Raven Simoné continuou a usar sua própria linha de roupas e acessórios durante a temporada Cheusea Daniels. A personagem Cheusea, interpretada por Anneliese Van Der Poel, começou a mostrar mais interesse em questões ambientais Edi Thomas. A terceira temporada explora mais profundamente as ambições musicais de Edi, interpretado por Orlando Brown Nova personagem. A personagem Cindy, interpretada por Candace Marie, foi introduzida nesta temporada Referências Culturais. Muitos episódios contêm referências a filmes e programas de TV populares da época Efeitos Visuais. Os efeitos visuais para as visões de Raven foram aprimorados nesta temporada Temas. A temporada aborda temas como identidade, aceitação e amizade figurino. Os figurinos de Raven foram desenhados para refletir as tendências da moda do início dos anos 2000 prêmios. A série foi indicada a vários prêmios durante sua terceira temporada, incluindo o NAACP e Magia Ward's Audiência. A terceira temporada manteve altos índices de audiência, especialmente entre os adolescentes humor físico. O humor físico e as expressões faciais exageradas de Raven Simoné continuaram a ser um destaque episódio musical. Um dos episódios mais memoráveis da temporada, é Ti Hoa de Tu Audition, que inclui números musicais temporada dupla. A terceira temporada foi dividida em duas partes devido ao grande número de episódios temas de diversidade. Alguns episódios focam na diversidade, e na aceitação das diferenças. E aí A terceira temporada foi dividida em duas partes devido ao grande número de episódios. A segunda temporada foi dividida em duas partes devido ao grande número de episódios. Obrigado.